Então gente, a gente tá indo pra aula de voz agora, passei ali no posto pra encher o pneu da minha bicicleta, tava murcho, murcho os dois, e vou lá, vou fazer o pagamento hoje, e vou fazer a aula, a gente só vai ter aula esse mês, mês de janeiro, a gente vai ficar em excesso, e é isso aí gente, a gente se encontra por lá, não sei se vai dar pra me filmar, mas eu vou pedir a gente pra filmar como ela não vai fazer voz, pelo menos na hora da voz ela filma, e na hora do teclado eu filmo pra ela. A gente vai pagar agora aqui, bom dia. Eu não sei, isso aí, bora lá, vou tentar a aula agora. Aqui é o local de pagamento, secretaria da paróquia, e a aula em outro canto, bom dia. E a aula em outro lugar. Pera aí, deixa eu fechar. Só não filmei o pessoal lá, né, porque eles podem ficar sem graça, mas é aqui. Gente, caiu um trem no meu olho na hora que eu tava vindo, uma coisa assim, ácida, aí eu vou lavar aqui, eu passei uma água de jasmin aqui, e passei um álcool, mas eu vou lavar aqui no banheiro aqui, porque eu não sei o que que é. É pessoal, se eu fico cega, tô bem nesse olho aqui, ó. Ai, vou lavar aqui agora. Ai, isso aqui é, é bom lavar com a água corrente, né. Ai, hum, essa água tá quente. Espera que se lia mais aqui. Tá tão calor aqui, que ela tá passando quente. Ai, agora eu vou lavar meu rosto. Ai, achei que molhou o banheiro. Ai, tem uma toalhinha aqui. Não sei de quem é. Vou dar a descer daquilo. Ai, meu Deus. Acho que não foi nada demais, não. Foi bem perto da feira. Pode ser algum tempo inteiro, alguma coisa assim que voou. Passou um cara na moto, assim que ele passou, o meu olho começou a arder. Não sei o que que era. Dois, quatro, cinco. Respira. Sobe. Relaxa o som, respira, e isso, faz assim, ó, e assim, ó, e assim, ó, e assim, já Eu sei, tudo bem, meu amigo, um abraço, tranquilo, tranquilo, vai em casa, vai lá Agora a gente é pra vocês, ó Aí ela já entra A minha alma, a minha alma se acendeu, entendeu? Não é, não é, a minha alma, não é A minha alma se acendeu, entendeu? Aí depois, aí todo mundo, todo mundo vai cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aí, depois você, aí Depois você, aí Agora junto, abrindo vozes Ponto aqui, ó, ponto Junto, abrindo vozes Como é que vai ser? Aí, cada um vai fazer a sua voz Já encerramos a aula de voz Hoje não vai ter teclado, que hoje só foi só ensaio Yasmin, cuidado A pessoa já está indo embora Bora, mãe Levanta Bora, Yasmin, bora Chato vocês Cadê o pai de águia, pra não ver ainda não? Agora é pra casa, agora, né? E esse foi o vídeo de hoje, gente Estamos indo pra casa Na verdade, eu vou lá na casa da minha mãe agora, né? Todo sábado do fã A pessoa já está se ajeitando, né? E quem gostou desse vídeo Não esquece de deixar o joinha de vocês E se inscreve no canal também E compartilhe E compartilhe pra mais pessoas estarem vendo, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo E não esquece de ver o vídeo E eu e Yasmin que fizeram, viu, pessoal? Tchau No canal de Yasmin Contando história Criando história